União e Solidariedade, um novo projeto que faz parte do programa Pátria Voluntária, vai ajudar quem sofre com os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia. É uma parceria da Fundação Banco do Brasil e da campanha Todos por Todos do Governo Federal. A arrecadação solidária é uma ação para estimular a solidariedade e levar as empresas e os cidadãos a fazerem doações a instituições sem fins lucrativos, para que elas consigam levar ajuda a quem precisa nesse momento de pandemia do novo coronavírus. O foco são principalmente as instituições que cuidam de idosos. A primeira-dama Michele Bolsonaro lembrou que nesse momento difícil enfrentado pelo país, a solidariedade é mais que bem-vinda e que os grupos mais vulneráveis precisam de atenção especial. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Não podemos nos esquecer de que somos um povo criativo, solidário e que não desiste nunca. Estamos certos que superaremos este momento com a união e a participação de todos. As doações de pessoas físicas ou jurídicas podem ser feitas por meio de cartão de crédito ou transferência bancária. O valor mínimo é de 30 reais. As doações são realizadas na página do programa Todos por Todos, pela plataforma Pátria Voluntária ou ainda na conta do Banco do Brasil, criada para este fim. A operacionalização da arrecadação será feita pela Fundação do Banco do Brasil. Reforçamos nossa solidariedade com todos, trabalhando no combate emergencial à propagação do coronavírus e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. E aí